Nossa, eu beijaria ele se ele deixasse. Mas eu acho que ele não vai deixar. Você vai anunciar o nome dele. Quero ver se você vai... Nossa, eu fiquei treinando o sobrenome dele, você acredita? Que veio de longe, internacional. Chris Hemsworth. Aê! Obrigado, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Tá bem, meu irmão? Tô bem, obrigado. Essa é a última parada na nossa turnê mundial pro Resgate 2. Estou muito feliz de estar aqui. Primeira vez no Brasil e é fantástico. Então, muito obrigado. Cara, você tá... Vou te explicar aqui. O podcast, o PodPá, é o podcast maior do nosso país. E você pode ver aqui, cara, a gente tá acostumado no país e a gente não recebe celebridades igual você. Então, pra gente, tá sendo um desafio. A nossa audiência tava muito na expectativa de começar esse papo. Então, eu queria, antes de começar, dizer que é muito importante você estar aqui pra gente, pro nosso trabalho, pro tudo que a gente almeja e sonha, sabe? Então, você hoje é um convidado muito importante pra gente. Obrigado, cara. Caramba. Isso é muita verdade. Não, obrigado a vocês. Obrigado por me receberem. Eu ouvi falar sobre todos os seguidores que vocês têm, o maior podcast do país, e eu tô muito agradecido de estar aqui. Então, já que você tá falando de coisa boa, coisa grande, vou dar o meu presente pro homem, né? Já. Não quer perder tempo? Não. Já que ele é um cara mundial, internacional, vou entregar aqui, ó. Isso aqui é o meu time. Corinthians, bicampeão mundial, tá bom? Pra você, é um presente. Tá com o seu nome aqui, ó. Você gosta de futebol? É, os meus filhos jogam. Quando eu era moleque, a gente não jogava na Austrália. A gente jogava rugby ou futebol australiano, mas os meus filhos adoram jogar futebol. Então, eu agradeço o presente, com certeza eles vão gostar. Essa cena do helicóptero foi verdade. Aquela cena do helicóptero ali é verdade? Tudo verdade. Tudo filmado em câmera. Não tem nada de efeito especial, nada de tela verde. Nunca foi feito dessa forma em tela antes. E a reação que vocês tiveram, né? Isso dá pro público uma experiência mais imersiva, espontânea, né? E é uma coisa cheia de adrenalina. Nossa, essa cena do helicóptero... Eu tava com a galera, a gente, né? Que trabalha fazendo vídeo também, eu falei... Se essa cena não foi num chroma key, não teve efeito... Que cena maravilhosa! Eu tive que trabalhar dois meses antes do filme, só de preparação. E aí, quando a gente começou a filmar, foi assim... A gente tá sempre atualizando, sempre mexendo em alguma coisa. Acho que foram seis mil movimentos de coreografia que eu tive que aprender pro filme. É como se fosse um atleta profissional, né?